Livre como um pássaro, porém com os pés no chão Se não for voar comigo, nem pegue na minha mão Vagando e sentindo a brisa, sem caminho ou direção É que na real, eu nunca me dei bem com prisão Não gosto de imposição, essas paradas de machismo Feliz por ver desde cedo que podemos mais que isso É que liberdade é pouco, hoje eu andei pensando nisso Eu que controlo meu corpo, atitudes e vícios É que nós sempre tememos tudo antes de fazer Se vejo em uma guerra onde um dos alvos é você É porque só assim a gente é capaz de entender Que não é frescura ou mimimi se defender Liberdade que assim seja Tá tudo errado, somos pássaros presos em ratoeira Pássaros presos em ratoeira Essa ratoeira que nem era pra gente entrar É que somos pássaros e nós podemos voar Mas o céu ninguém veio nos apresentar É tudo uma armadilha pra nos desempoderar Esses ratos no poder, quiseram se safar Colocaram a armadilha deles pra nos pegar E a técnica é fácil, é só não nos ensinar Pra que nós não disputemos pelo mesmo lugar Mas mesmo sem eles nós aprendemos a voar E o céu é algo que eles não podem alcançar Um dos alvos da guerra aos poucos vão se armar E é sempre louco quando a gente começa a atirar Liberdade que assim seja Tá tudo errado, somos pássaros presos em ratoeira Liberdade que assim seja Tá tudo errado, somos pássaros presos em ratoeira Motorinha sozinha não faz verão A prova que o mundo é nossa, nossa união Nós por nossa é o lembrar a sororidade Empatia, muita garra e atividade Pra alcançar o céu tamo pegando impulso É uma ajuda da outra pra subirmos juntos Já tive preso em palavras que não era pra ouvir E hoje sou quem sou, a paz nesse construir Caminhada foi longa pra chegar até aqui E ainda tem muito morro pra poder subir Se for continuar viva é pra evoluir Pra justiça e liberdade enquanto eu existir Não traféu pra minha coroa que é uma guerreira Mulher que é forte, forte pela vida inteira Inspiração de verdade para poder seguir E acertar, mas quando errar tenho que assumir Liberdade que assim seja Existência por natureza Somos tudo corpo e beleza Mas lá no cérebro alma realiza Liberdade que assim seja Existência por natureza Somos tudo corpo e beleza Mas lá no cérebro alma realiza Que assim seja